E fala galera do canal se você ainda é inscrito já se inscreva aí beleza galinha estou aqui com mais um vídeo de Memecia no canal é gente Memecia o jogo como vocês sabem tem até o update é quatro quando tiver mais update vou estar trazendo para vocês updates incríveis update sensacionais e update que vai te ajudar demais hoje vou estar trazendo mais um vídeo incrível de como vocês ganhar muitas gemas muitos coins e muitas coisas incríveis muitas coisas absurda primeiramente eu queria mostrar para vocês os melhores as melhores frutas adulte né para farmar tá vendo adulte tem várias frutas incríveis é que vocês podem estar comprando aí através do ou tenta tendo a só tá vendo ó ó espinha Bomber a fly power adulte power tá vendo consegui adulte Nossa Senhora você me deram sorte gente consegui a fruta adulte a fruta adulte chover três vezes cinco deixa eu ver o nome dessa fruta vamos lá a invisível e power soltar nada né para soltar filhão você sabe que é soltar você clica soltar aqui e hoje eu vou estar trazendo um novo código mas todos os códigos ativos pode código que dá muitos coisas como vocês também tô com 2 milhões 956.074 de de dinheiro né de dinheiro aí tô com gemas 3490 só de gemas para vocês ter noção aqui ó aqui a fruta diamante power essa fruta aí não é das melhores não porque é em comum vamos soltar também essa fruta diamante chover aqui essa aqui berry também é uma fruta e necessariamente não preciso a bob power também não preciso porque ó as melhores são a dark dog dout e simplesmente a flopa né chover aqui essa aqui chover spin power e o que é que eu vou fazer gente eu vou é necessariamente a fly power a fly essas coisas mas adulte a necessária né como eu falei a dog power é boa eu peguei eu não peguei adulte peguei gente eu peguei adulte mas pronto peguei a dog mas a dog também é boa mas como eu falei ó tem a agora só a spin assim e a eu vou tentar pegar ea foi para antes de passar os códigos vou tentar pegar aqui a aparelhos é soltar a fly power chover comprar 10 vamos ver ó chover que a bob fly a sander power a ice power a spin power a flama e power invisível e power a snow power a fly power invisível agora eu vou aqui de novo é comprar 10 a 10 ok vamos lá ó barry snow bob é dout e adobe 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 power eu já peguei adobe power diamante power bom então vamos clicar aqui poder chover aqui a flama e power eu vou fazer o seguinte gente ó eu vou pegar a a spin power a spin power a spin power cadê a adulte gente não tá vindo aqui parece logicamente não tá vindo aqui adulte por incrível que pareça eu não sei porque não tá vindo será que tá indo para o inventário deixa eu ver aqui inventário inventário power isso aqui não mal à way power mas eu quero saber porque não tá vindo a fruta ó ó tá vendo ó vamos soltar vamos soltar Ice Power Será que não tá vindo, gente? Meu Deus Será que não tá vindo? Sand Power Sabe o que eu vou fazer, galera? Então, como eu não tô achando A Dolce Porque a Dolce era pra tá aqui pra mim pegar E simplesmente Dá um jeito, né? Porque aqui só tô vendo a Sand A Spin Cadê a Dolce? Que eu não tô simplesmente... A Flumin Power é boa É, gente, como eu tô vendo aqui Eu acho que só vai até não Vai duas, uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Só vai sete Então, no caso, eu peguei a Dolce A Dolce Power é uma fruta boa Mas eu preciso necessariamente da Dolce Eu ganhei muita Dolce Só que, como eu digo Tá sempre sumindo aqui Não aparece aqui Então, eu acho que no caso Necessariamente eu precisaria comprar mais Aí pra tá conseguindo Mas eu coloquei a Dolce A Dolce, né? E vou tentar comprar mais Eu tô com um milhão Com um novecentos e cinquenta e seis mil E também tô pegando essa fruta Gold Power é boa É raro, gente Mas não sei nem que ele Comenta nos comentários Pra ver quais as melhores frutas Aí do jogo, beleza? Comenta aí nos comentários Comenta aí nos comentários Pra ver se eu tenho alguma chance De conseguir essa fruta aí Se essa fruta é boa Beleza? Então comentam Deixa eu ver Ó, já foi Se eu conseguir a Dolce agora Dark Power Nossa senhora É muito azar A Dark Power era pra tá A Dark é uma das melhores, gente A Dark é uma das melhores Tá de brincadeira, filho Por que não aparece mais, mano? Ó, Diamante Power Vamos soltar essas frutas aqui Então, gente Vamos fazer o seguinte Vamos botar os códigos Colocar os códigos Eu vou usar Tá usando essas frutas logo Rapidamente Vamos soltar E vamos Oxê Meu Deus Oxê Pronto Aí Agora vamos ver Essa fruta A Dolce Power, né? Vamos lá Porque é complicado Aqui a missão 50 Pronto Olha só Que fruta boa, gente Ó Vamos no X Na letra X Eita, meu X não tá funcionando V Olha só, galerinha Gostei, gostei, gostei Deixa eu ver aqui O Z Ó o Z, gente Ó Será que o C Vamos ver o C? Olha só Que fruta boa, gente O F O F eu acho que é pra voar, não? Deixa eu ver É pra voar, galerinha Ó Ela tá voando Que top, gente Que topzera E agora O V Ó Marcos Drummond Dog Olha que top, gente O C Olha só, gente Quer dizer que ele manda Socorro Sai fora, filhão Deixa eu ver o Z de novo Ó E aí fazendo essas missões Eu consigo level mais rápido Deixa eu ver O Z Eita, mano Tem que correr atrás de mim Vem atrás de mim, filhão Marcos Drummond aqui Senão eu uso o outro Vamos, peraí Se quer outro é, tome Então, filhão Olha lá Ihuuu Foi E aí é isso, gente Deixa o like, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Vamos pra mais código agora O primeiro código é fácil Coloca aí esse código aí 100M visits Você vai ganhar 1 milhão de cash E mil gemas 1 milhão de cash E mil gemas 100M visits Então, já tem mil gemas Então, já tem mil gemas E 1 milhão 0,16 mil 898 de cash De dinheiro Beleza 100M visits Muito rapidão pra vocês Porque deu 100 milhões de visita No jogo Vamos lá Mais um 1 milhão de money Vamos lá Coloca mais um 100K likes Você vai ganhar 500 gemas 100K likes 100K likes 100K likes Na letra maiúscula Na letra K E colocou o primeiro Segundo código aí pra vocês Então, agora estou com 1.500 gemas Diamantes Mais um código pra vocês Os códigos que não estão Vão funcionando Eu vou dizendo pra vocês Mas coloca aí o código 100K favoritos Mais 500 gemas Mais 500 diamantes Como eu falei É 25 na doce de caixa Aí você pode tentar pegar Adult Porque Adult é um personagem lendário Sim, gente Pra falar dessas Vamos falar que é fruta Do jogo aí Vamos falar as melhores As melhores é Dark Dog Dolce E Flop E Flop São os melhores Aqui do jogo As melhores frutas Pra você estar Pegando aí Lendárias Vamos se dizer Tem comum Lendária É comum Épico E aí vai sucessivamente Normal 100K favoritos Já colocou 100K favoritos Aí Já ganhou 500 gemas Então Eu já ganhei 2 mil Com 3 códigos Vamos lá Mais um código Pra vocês Já vamos colocar 100K ativos Que é No caso Mais 1 milhão Agora eu estou com 2 milhões E mil gemas Então 100K ativos Vai te dar 1 milhão De cash E vai te dar Aí Simplesmente E necessariamente É Muitas coisas Incríveis Tipo Mil gemas E 1 milhão E 1 milhão 1 milhão E É mil Gemas Mais aí Clica em configuração De novo Já colocou 100K ativo Mais um código Topzera Mesmo Assim que sair Novo código Novas atualizações Eu vou estar trazendo Pra vocês Em primeira mão Beleza Mais um código Pra vocês Ó Ganha mais 750 mil E 750 gemas 70K ativo Se todos esses códigos Tivessem funcionado Tipo Esse código Tá funcionando Tá Mas na hora Que você clica Em 40K ativo Ele vai funcionar Ó Inspirado Entendeu Então Só 70K ativo Está funcionando Aí pra vocês Beleza Vamos lá Mais um código Mais um código Aí funcionando Então Código 10K members Ele vai te dar 100 gemas 10K members Porque 20 É Ó 10K member Ele vai te dar 100 gemas Aí Eu estou com 3850 Diamantes Mais um código Pra vocês Vamos ver Ó 40 40 gemas E 400 mil De dinheiro Então Update 4 Então é bom Vocês usar Esse código Porque eles podem Inspirar A qualquer momento Então Mais um código Mais um código Funcionando Que é o código Que vai te dar 100 gemas Também Que é o 10K likes Beleza Vamos lá Mais um código Mais um código Aí pra vocês Vamos jogar Brinco É Como é que Joga Não sei Vamos lá 10K likes Mais um código Então é isso Gente Esse foi os códigos Que vai estar Que está funcionando Perfeitamente Perfeitamente Mesmo O código Que está te ajudando Demais 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 Mesmo Por que Porque Aí com esses códigos Você pode clicar Aqui em Dolce Para quem tiver Mais de Leve 50 É Para vocês Colocar o código Você precisa de Leve 25 Mais Para vocês Deixa eu ver Essa quest Aqui Leve 50 Essa quest Aqui Leve 50 Nossa Dolce Ah Katana E 50 Comprar Ó Já comprei A katana Aqui Ó Vamos colocar 3 Pronto Agora Sempre Vocês Façam Ok Abra o Auto Clique